Cuidado com as expectativas altas demais, elas podem te trazer um belo banho de água fria. Sejam bem-vindos ao Top Mundo Canal, Malone aqui. E no vídeo de hoje vamos conhecer o Top 10 Maiores Decepções dos Games. Jogos que criaram um hype gigantesco, mas que o resultado final foi uma verdadeira vergonha. Eu só gostaria de dizer que eu me arrependo de absolutamente tudo. Esse daqui foi, não, sem zoeira, eu acho que foi de longe os piores 250 reais que eu já gastei na minha vida. Mas antes de conhecer essa lista incrível, clique no botão de curtir. E caso não seja inscrito ainda, inscreva-se, pois aqui no Top Mundo Canal rolam dois vídeos por semana. Recado dado agora, relaxa na frente da telinha e vem comigo aqui no Top Mundo. O jogo mais hypado da década. Número 10, No Man's Sky. Anunciado em 2013, No Man's Sky é um jogo de ficção e sobrevivência, desenvolvido pela Hello Games e distribuído pela Sony. Os desenvolvedores prometeram que no jogo teríamos um universo tão grande quanto o nosso. Sim, algo surreal de imaginar. Mas eles realmente disseram que o jogo teria 18 quintilhões de planetas. O público foi à loucura. Imagine explorar sistemas e planetas diferentes e interessantes quase que infinitamente. Bom, aí que tá a decepção. Os planetas eram praticamente todos iguais. Mudavam apenas uma cor ou outra. E as vegetações e minérios eram tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Outro problema é que a jogabilidade era repetitiva e cansativa. Fora os bugs que crachavam o jogo o tempo todo. Pelo menos no caso de No Man's Sky, o jogo continuou recebendo updates. E hoje em dia dizem que o jogo está muito próximo do que eles prometeram lá em 2013. Número 9, Battlefield 2042. Esse aqui tá fresquinho. Acabou de sair. Mas ao invés de vir com um cheirinho de novo, veio com um cheirinho de cocô. Um fedor de bosta. Lançado em 19 de novembro de 2021, a continuação do BF5 era muito esperado. Até porque foram três anos desde o lançamento do seu antecessor. E todos esperavam a resposta da DICE ao sucesso de Call of Duty Warzone. Mas como ultimamente tudo que tem um dedinho da EA Games parece que apodrece, o jogo já possui mais de 30 mil críticas negativas na Steam. E está recebendo dos jogadores de PC a nota 2.2 no Metacritic. Resumindo, o jogo parece que saiu incompleto. Não possui modo história, tem poucos mapas, customização, armas. Mas o que tem bastante é bugs e crashes. Lembrando pra você que estamos falando de um jogo com preço inicial de R$ 249. Número 8, Driver 3. Quem jogou Driver no PS1 lembra o quão incrível e quão difícil era esse jogo. Driver 1 e 2 foram sucessos absolutos. Mas eis que em 2001 veio um tal de GTA 3. Um jogaço que chegou destruindo toda a concorrência. E entre eles estava a franquia Driver. Assim a Atari apostou alto para tentar recuperar o seu trono no mundo dos jogos de... Polícia e ladrão. E então foi anunciado Driver 3. Que prometia revolucionar o mercado. A empresa investiu uma grana preta no projeto. E as expectativas foram lá pro alto. Porém mais de 4 anos se passaram. E o que foi entregue foi um jogo todo cagado. Cheio de bugs, animações bizarras e bem chatinho. Mas como desgraça pouca é bobagem. Tivemos também o escândalo conhecido como Driver Gate. No qual a Atari teria dado uma molhada na mão das revistas PSM2 e Xbox World. Para que elas falassem bem do jogo. Sim, o vexame foi completo. Número 7, Cyberpunk 2077. Quando a CD Projekt Red, a mesma criadora do incrível The Witcher 3. Anunciou que estavam trabalhando em um novo jogo. Isso por si só já causou um grande hype. E quando saíram os primeiros trailers. Foi divulgado que ninguém mais, ninguém menos que Keanu Reeves. Estaria no papel de Johnny Silverhand. O público ficou eufórico. E eu mesmo, como um monte de gente. Gastou uma grana preta nesse jogo. Inclusive eu comprei na pré-estreia. E o que recebemos foi o Cyber Buggy 2077. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Meu Deus! Aí foi tirado. Não é um jogo com bug. É um grande bug com um jogo dentro. Eu mesmo não consegui platinar o jogo. Porque duas missões simplesmente bugaram. E não tinha o que fazer. Esse jogo fez a desenvolvedora receber uma enxurrada de reclamações. Pedidos de reembolso. E inclusive o jogo chegou a ser retirado da PS Store. Realmente um caos total. Que problema foi essa rapaz? Que que é isso? Chegou a um impacto profundo. Número 6. GTA The Trilogy. Quando a Rockstar anunciou o remaster da lendária trilogia GTA 3, Vice City e San Andreas. Todo mundo ficou empolgado com a chance de voltar a jogar os clássicos da franquia com a qualidade gráfica do excelente GTA V. O jogo levou dois anos para ficar pronto. E finalmente foi lançado em 11 de novembro de 2021. E a comunidade de fãs da franquia foram com tudo comprar. Mas que decepção. Vamos testar, vamos ver aí. Será que vai estar bom mesmo? Será que não vai estar? Valeu o dinheiro? Sei não. E foi caro isso aqui, hein? Vamos ver, vai. Olha esse dinheiro no aeroporto, mano. O gráfico tá Play 2, hein? GTA The Trilogy sai pela bagatela de 300 reais nos consoles e 320 nos PCs. É uma vergonha. As tais melhorias se resumem à roda de escolha de armas do GTA V. E só porque os gráficos são praticamente a mesma coisa dos clássicos do PS2. E os bugs, o visual horrível dos personagens, efeitos sonoros amadores e uns efeitos visuais bizarros da chuva e do mar matam a experiência. Ah, já te falei que esse jogo custa 300 reais? Número 5, Fallout 76. West Virginia Nos últimos 10 anos, a Bethesda estabeleceu um padrão muito alto de qualidade em seus jogos. Foram lançados títulos memoráveis, como o Fallout 3 e 4 e o New Vegas. Todos reconhecidos pela qualidade técnica e com narrativas ímpares. Logo, quando foi anunciado um spin-off da franquia chamado Fallout 76, os fãs foram à loucura e às expectativas lá em cima. Mas fomos presenteados com incontáveis bugs. Péssima jogabilidade e a promessa do multiplayer se concretizou com apenas 32 jogadores sendo guiados por um robô sem voz e sem carisma nenhum. Além do valor inicial absurdo do jogo, que semanas depois caiu absurdamente pelo fracasso. Então, quem comprou na estreia ficou no prejuízo. E não acaba por aí. A edição de colecionador, no valor de 200 dólares, não entregou o prometido. Pois é, desenvolvedor de jogo anda igual ao político. Tá cada vez mais difícil de acreditar. Número 4, ET, o extraterrestre. Com o sucesso de bilheteria e popularidade do filme Eteo Extraterrestre, a Atari logo cresceu o olho e pagou caríssimo pelos direitos de criar um jogo baseado no filme. Porém, a Atari deu ao desenvolvedor Howard Scott Warshaw pouco mais de 5 semanas para que o jogo estivesse na mão deles. Tudo isso para que ele fosse vendido antes do Natal. Bom, com o filme bombando, é claro que o hype para o jogo foi gigantesco. Levando crianças e seus pais direto para as lojas. Mas o Natal dessa criançada foi para o brejo. Graças a um jogo feito às pressas, mal acabado, com gráficos terríveis, mesmo para o padrão Atari. Além disso, ele é confuso e muito chato. Como consequência, da mesma forma que os pais correram para comprar, eles correram para devolver. Esse jogo deu um baita prejuízo para a Atari, que já não andava bem das pernas. E o mais bizarro é que várias cópias do jogo foram enterradas e concretadas a mando do CEO da empresa. Fato que foi confirmado em 2014, quando os cavadores desenterraram vários cartuchos. Número 3. Anton. Anton teve uma ótima aceitação na E3 de 2017, deixando todos ansiosíssimos pelo seu lançamento. Mesmo com seu valor exorbitante, muitos foram correndo adquirir o jogo, que prometia uma aventura fantástica. Uma experiência com muita ação, gráficos incríveis e uma jornada inesquecível. Infelizmente, muitos tentaram. Mas tentaram mesmo. 8, 10, 12 horas de jogo. Ou melhor, horas de vida perdida. Bom, os problemas do jogo é o basicão da nossa lista. Bugs atrás de bugs. O jogo é extremamente lento, chato. Além de dizer que você não iria precisar colocar nenhum centavo para conseguir os itens do jogo. Porém, na realidade, é praticamente impossível você ter alguma skin sendo free to play. Que mentira é essa na frente do consumidor, cara? Isso é revoltante! Parece que você está sempre andando em círculos. De tão chato que é o jogo. Fica claro que Anton não estava pronto. Longe disso. Foi lançado inacabado e nos deixando com esse gosto amargo de decepção. Sumiu! Número 2 e Futebol As expectativas eram bem altas. Afinal, o sucessor do nosso amado PES estava prestes a ser liberado. E gratuitamente. E os sedentos por uma nova era na história dos simuladores de futebol aguardavam ansiosos por esse jogo que prometia ser um grande sucesso. A Konami ainda havia prometido imagens fotorrealistas. E chegaram a escanear alguns jogadores para fazer suas versões no jogo o mais perto da realidade. Então não tinha como dar errado, certo? É, tinha sim. Todo esforço que eles fizeram para acertar, eles conseguiram errar. Os gráficos... Bom, uma imagem vale mais que mil palavras. E vocês podem avaliar o que está passando na tela de vocês. Isso aqui, na verdade, parece até uma grande pegadinha com os jogadores e conosco. A rejeição desse jogo faz ele ser considerado atualmente o pior jogo da Steam. Pois é, esse foi um duro golpe em uma franquia tão amada. Número 1, Marvel's Avengers Anunciado na E3 de 2019, não tinha como não se empolgar com um jogo dos Vingadores totalmente licenciado e desenvolvido pela Square Enix. A mesma Square que em 2020 tinha lançado a obra-prima do remake do Final Fantasy VII. Então já viu, as expectativas estavam lá no alto. E ninguém estava pronto para a bomba que estava por vir. O jogo foi de longe a maior decepção dos últimos tempos. A jogabilidade é extremamente repetitiva. Você fica num loop infinito, enfrentando os mesmos inimigos, de novo e de novo. Outro grande problema é que a história é muito sem graça e que nada adiciona ao universo Marvel. Mas pra mim, o pior de longe é o sistema de microtransações. Sim, além de pagar mais de 200 reais num jogo todo bugado e chato, esse jogo ainda quer mais do seu suado dinheirinho, para que você compre skins e itens que te dão vantagem no game. A vergonha foi ainda maior quando eles resolveram lançar o Homem-Aranha no jogo. É, esse jogo não tem defesa. Até a própria Square admitiu que o jogo é uma grande decepção. E aí, pessoal, concordam com a nossa lista? Qual jogo foi a maior decepção para você? Comenta aqui embaixo que vamos ler tudo. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abração do malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo. Caralho, boneco invisível, mané. Limpa essa porra. Boneco invisível.